Então, malta, de volta para mais um mito elétrico. Perceza que já ouviram alguém a dizer Ah, isso dos carros elétricos, depois não tenho onde carregar. Isso é um mito muito grande, malta. Hoje em dia, quais são as estações de serviço, hotéis, centro comerciais, parques de estacionamentos públicos, enfim, já todos têm postos de carregamento. A EDP Comercial tem mais de 500 pontos de carregamento ligados à rede pública e disponíveis em todo o país. Não os vou dizer todos, senão não saímos daqui o dia inteiro. Descubram a app EDP e V-Charge, onde podem ver os postos de carregamento mais perto de vocês. Fiquem bem e até ao próximo mito.